Salve, Lorde Mineiros, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez, galera, estou trazendo aqui o quinto episódio da nossa série aqui de Lorde Mine, mano E vê aí, ó, o Lorde Mine acabou de receber uma atualização aqui, ó, dia 29 de janeiro No caso, estou gravando o dia 2 de fevereiro Acabei de atualizar ele aqui, mano, e ele adicionou coisas muito top, mano, muito top mesmo Eu não sei qual era a atualização que não estava, mano, mas pelo visto ele recebeu 3 atualizações seguidas, ó Que tem a 1.2.6, a 1.2.7 e a atual 1.2.8, ó Que foi adicionado fogueira, use para rapidamente cozinhar carnes, adicionar novos tipos de peixes Aí adiciono essas coisas aqui com o seu nome não, mano, é uns bagulho aqui mal doido Eu vou estar entrando lá no Lorde Mine, mano, pra vocês verem como o jogo mudou muito e tá muito daorinha Já eu volto aqui Beleza, galera, entrei aqui no Lorde Mine E a primeira mudança, mano, é na interface do game Olha isso, como tá bem daorinha, mano Tá, tipo, bem top, bem bonitinho, véi Eu não posso clicar naquele troféu ali, ó, de primeiro Se eu clicar, vai crashar o jogo Então eu não vou clicar nele O que foi adicionado também, mano, foi isso daqui, ó Cadê? Foi adicionado algumas novas skins aqui, ó Se eu não me engano foi essas últimas aqui, ó Eu acho essas últimas aqui, ó E os efeitos, mano, agora você pode tá mudando a cor do sangue, velho Tipo, você bater nos inimigos, você levar dano Você pode escolher a cor do seu sangue, mano Mas eu vou escolher o vermelho mesmo Que é a cor tradicional do jogo É o normal, é o normal Controles, não mudou nada Deixa eu ver Efeitos, skin, não mudou também nada Eu vou tá usando essa skin aqui, galera, ó Que é a que eu acho mais bonita, mais topinha E é isso, mano Eu vou entrar aqui no nosso mundo E já volto aqui Entrei aqui no mundo E primeiramente eu quero agradecer aí o feedback O feedback que vocês estão dando nessa série aqui Que tá muito top E vocês estão curtindo pra caramba, mano Comentei aí o que é que vocês estão achando dessa série, beleza? Teve um inscrito meu aí, mano Que foi, eu acho que foi no minuto Três e pouco Eu passei pelo diamante Depois eu vou atrás dele Eu vou atrás dele em offline, tá? O que eu quero fazer nesse episódio, velho É... Pera, 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 tô sem Espada Pera, pera, ainda Você quer tretar comigo, rapaz? Ah, logo comigo Eu vou fazer uma espada de... De ferro Melhor Pior que eu tenho nem madeira, vixe Que é isso, rapaz? Não tenho madeira É sério isso? É sério isso? Ah, morri na picareta também Ah, morri na picareta também Vai se bola na picareta Uhra Esse daí voou agora Uhra Então matei De boa Agora eu vou tá... Mano, eu vou pegar aqui umas árvores Que eu vou dizer pra vocês Que é que nós vamos fazer nesse episódio Porque eu apenas peguei o gravador E apertei rec pra gravar esse episódio Só foi isso, mano Voltei aqui, mano E é o seguinte Eu tava pensando muito bem E o que eu quero fazer nesse episódio aqui É tá planando simplesmente Essa área toda aqui, ó Que essa área tá bem grandinha, tá ligado? E tá meio que tampando a nossa área aqui da casa, ó Tá muito feia mesmo E também, mano Eu quero fazer cercados Pra prender os animais Que agora a gente tem a habilidade De carregá-los Pera aí, deixa eu matar aqui Vem Vem, não foge não Não foge não, rapaz Que eu tô ficando perito nisso Sim Ó, tem umas arvorezinhas aqui Só pra, né Deixar bonitinho e tal Aqui tem nossos Mertilos Que eu tinha me esquecido o nome Escrito meu, me avisou É Mertilos Obrigado aí por dizer o nome Tamo juntos Sim, vamos lá Eu tô lotado, velho Lost mine lota O inventário brincando Deixar ovo aqui Carne aqui É, ó Teu 24 de Mertilos Você é louco E é isso, galera Eu quero tá planando aqui Desculpa aí Que eu ia Ia rotando Eu quero tá planando Pra prender essas galinhas E ir bem longe Bem longe também Pra buscar vaca Pra Pra colocar aqui E eu vou começar a planar aqui, mano Não vou usar edição Eu vou dar um corte rápido Eu vou tá planando com 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 par de ferro Que eu vou tá fazendo aqui Par Beleza E vou tá planando tudo isso E já já volto Pra vocês verem o resultado Disso tudo Clã Acabei de terminar tudo aqui, ó E deu uma planície Muito grande, mano Olha isso Deixa eu Aumentar aqui, ó Olha a planície, pai A planície que deu Cê é louco Ficou muito top, mano Muito top E aqui dá pra gente fazer Várias construções Tá ligado? E fazer uma bela farm De madeira E isso que é o da hora E... Eita, eita, eita Tô levando De quem? Sai daqui Ó, aqui tem ovelha Já dá pra gente fazer Uma cor de ovelha lá Da hora, mano Dá pra gente ajudar Muitos animais Nesse episódio Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E bom, agora é o seguinte Eu não sei pra onde fica Aquele bioma De pântano Que eu quero fazer Esse negócio aqui, ó Deixa eu chegar aqui em casa Beleza, agora deixa eu olhar aqui A... Não, aqui é conquista Aqui é a receita Cadê? 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 Até aqui Ah, mano Preciso de argila, véi Preciso de argila Mano, nem sei se eu achei Argila aqui nessa coisa Eu vou atrás de argila aqui, galera Já volto aqui Vou ver se eu acho E faço essas panelinhas aqui Essas panelinhas mesmo, mano Deixa eu ver aqui É, é elas mesmo Já já eu volto aí, galera Clã Infelizmente eu não consegui achar A argila Então, mano Eu tenho bastante madeira aqui, ó O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer madeira Refinada Eu acho que é o nome da madeira refinada Fazer mais 64 Deixa eu ver aqui Fazer cerca Eu fiz 10 cercas Juntar aqui Juntar com esse E vai dar a conta de cerca Eita, mano Prenda Sai daqui Sai daqui, cara Você quer ainda me tretar? Se eu me perdi Foi aqui Tá aqui Fiz mais 4 Juntei 14 cercas De boa Agora vai ser o seguinte Eu vou colocar aqui, ó Um Cada cerca Tá aqui Um Dois Três Pronto Já aprendi Já Prendi esses dois coelhos aqui Vou matar esses dois aqui Pra não existir mais Uma hora Pronto Não, fechar a porta de casa Já tem dois aqui, né? Deixa eu matar aqui Que não tem mais coelho Agora, ó Um Dois Três Aqui Um Dois Três Aqui Aí vai ser um de ovelha Um de porco E um de galinha Agora Falta Eu tenho que deixar isso daqui vazio O que é que eu rebolo aqui? Eu rebola isso Deixa aqui Pronto Agora eu tenho que Aqui é o que? Galinha? Vem Vem mais eu Só vem, moleque Soltar aqui, ó Boa As galinhas vão ficar aqui Vem tu Vem tu também, Anastácia Vai Vai Por que Por que tu não vem? Ah, não quer vir, não? Bora, mano Vem pra cima Prendi Eu já peguei Ô, o WTF Eu tava pegando Velho, mano Eu tô cego, velho Eu não tinha dito nesse vídeo Mas eu tô com um pouquinho de miopia Eu não sei nem o que é que eu peguei aqui Ah, eu peguei um coelho, mano Cai fora, velho Eu vou te matar aqui Eu posso deixar de ser gata Pronto Pega aqui, safado Quero a galinha Pronto, peguei Agora eu vou levar Agora eu vou levar ela pra lá, mano E já vai ter duas galinhas em cada Eu vou deixar dois em cada Vai ficar faltando só os porcos É, eu vou soltar aqui Senão eu trago até avestruz, mano Aí depois eu Domestico Sei lá, doméstico Não, eu domo avestruz, né Vamos levar essa onçezinha dessa daqui, ó Eu quero tu Não, tu não Agora tu sim Pronto Vou levar essa e vou matar uma galinha lá É o jeito Vai ficar uma diferente, mano Ficar a mesma cor Fica Feio demais Agora nós temos que chegar lá Agora pra chegar E não corre rápido, não Pronto, essa daqui que eu vou matar Matei Já foi Rebolares Aí também a gente vai ter farm, né, mano Que eles vão procriar sozinhos Se eu não me engano, procria sozinhos As galinhas aí Agora eu vou pegar as ovelhas Xipa tá levando uma ovelha dessa daqui pra lá E voltando Mano, eu vou cortar aqui Vou levar essas ovelhas pra lá E já volto aqui Beleza, já trouxe aqui As ovelhas Já tá tudo aqui, ó Duas galinhas Duas ovelhas E dois coelhos Eu acho que eu vou mudar os coelhos pra vaca, né Pra gente pegar o leite da vaca e tal Futuramente eu tiro os coelhos daqui Por enquanto eu vou deixar Sim, eu tava com uns Opa, uns bagulhinhos aqui Só pra decorar Umas árvores Tá aqui, ó Vou tá colocando as árvores aqui Uma aqui Outra aqui Outra aqui Desculpa aí a zoada de moto E Duas aqui Cadê? Foi? Ah, não foi? Então deixa, deixa Pronto, vai crescer Vai ficar bem bonitinho Agora é o seguinte Eu vou olhar aqui na frente, ó Eu vou quebrar essas Eu vou tirar essas árvores Não quebrar, né Tirar Eita, mano Como eu tô com o inventário lotado Pera ainda, mano Eu vou só limpar o inventário aqui Já volto Pronto Deu uma organizada aqui Agora é o seguinte Eu vou tirar essas árvores aqui, ó Tirar todas elas Que eu vou tá fazendo uma cerquinha aqui Pros avestruzes, mano Avestruzes, avestruzes Tudo faz Eu acho que nem existe, mano Essa palavra Avestruzes No coletivo Eu vi um bando de avestruzes Não, acho que não Acho que não existe Olha aí, mano Que você tá louco Não, 64, não 13 23 Aqui Joga Não, joga aqui Puxa pra cá 3 certinho Eu tinha 5 Não sei nem o que eu fiz Com as 5 cerca Eu vou colocar aqui, ó 1, 2 e 3 Olha os porquinhos aqui Os porquinhos dá pra me levar pra lá Mas não Já aprendi esses Vagabundo aqui Agora é o seguinte Eu vou tá dormindo Pra ver se a gente dá Pra arrastar os avestruzes pra cá Aí no próximo episódio A gente doma eles e tal Vamos ver aí O que a gente Dá pra gente fazer No próximo episódio Sim, cadê os avestruzes? Não Primeiro vou matar Vou fuzilar esses porquinhos aqui, ó Quem manda entrar Olha, mano Que não dá dano Uma bicha dessa Pera ainda Limpar aqui Beleza Agora é só pegar o avestruz Ó, peguei o ovo Não veio nenhum atrás Porque Quando você pega o ovo, mano Se ele estiver perto Ele vem atrás de você Não, dá não Pera ainda Ó, dá Dá pra pegar o avestruz Da hora, velho Da hora Muito da hora Soltar um aqui E pegar o outro Sai, velho Sai Cadê? Não tô não, velho É Pronto, peguei Nice, 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 nice Vai ficar bem bonitinho agora Um complemento pra nós Pronto, soltei aqui Agora Vou tapar isso daqui de terra Pronto É, tá bonitinho Tá bonitinho Agora Deixa eu ver Se eu não me engano Ó, vou fazer aqui Cadê a madeira Fazer escada Duas escadas Pra eu estar colocando aqui Na frente aqui Cadê? 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 Aqui, ó Vou estar colocando Aqui pra gente estar subindo É, tá Tá de boa E eu vou pegar Cadê? Deixar o ovo aqui Olha, ó Olha onde é que tava A nossa cerca, velho Olha isso, mano Que lixo que eu sou Tá vendo? Sou lixo, velho Eu sou um lixo Agora eu vou estar replantando As árvores aqui, ó E futuramente A gente vai fazer Uma fazendinha aqui Tá ligado? Vamos plantar aqui Todas as árvores Tudo bem? Oi, aí Uhul Bichinho gosta de dar dano, né? Gosta de dar dano Pronto, aí Vamos ter uma farmazinha De árvores Roxederis Pois é, mano Agora Eu me esqueci O que eu ia fazer Deixa eu dar uma olhada Aqui na frente O que eu ia fazer Matar esse porquinho aqui Que ele tá Não tá legal Não tá legal Deixa eu ver É, mano Dá pra me pegar Essas plantações de trigo Aqui, ó E colocar Ao redor dela Colocar um aqui Outro aqui Pra ficar bonitinho Deixa eu ver se tem mais aqui Tem aqui Vou pegar esses trigo Quero conversar contigo Não, véi Colocar aqui na frente, ó Pegar esses trigo Fora, mano Que daqui a pouco A gente vai farmar Um bocado de coisa Jogar fora Eu disse Jogar fora, filhão Daqui a pouco A gente tem que subir A nossa parte aqui De cima da casa, ó Fazer vários baús Lotado de baús Porque Mano Olha isso Mano Eu não sei se Ó Eu vou testar um negócio aqui Que eu nunca Testei Pera aí, galera Eu já Volto aqui Sem caô Já volto aqui Voltei aqui, mano E eu quero testar um negócio Que um amigo meu disse Que funciona Eu não sei se funciona, mano Não tem esses baús médio aqui, ó Que tem dois slots Não tem? A gente faz eles Com dois baús pequenos, né? E se nós fizer É... Se nós fizer Dois baús desses médios Será que a gente faz mais um grande? E dois grandes desses Será que a gente faz mais outro grandão? É isso que eu quero saber, velho É isso que eu quero saber Eu vou tá fazendo aqui madeira, ó Pronto Sessenta e quatro Ó Fiz um Um Pronto Juntei Fiz um médio Fazer outro Beleza Fiz um médio Agora colocando os dois É isso, velho Faz um grandão Velho Eu não sabia dessa, mano Não sabia dessa Um Dois Fiz aqui Fiz outro médio Um Dois Fiz outro médio Agora dois médio Pá Agora dois grandão Não dá, não dá É o último É o último Foda, mano Foda Isso que é o bom, mano Eu acho que nem vocês sabiam disso Desculpa aí do cachorro latindo Eu acho que vocês nem sabiam disso Ó Agora tem quatro slots Pra gente tá guardando, mano E um só baú, tá ligado? Isso que é o Da hora, velho Muito da hora O que? O que é que me deu dano aqui, velho? Ah Fome 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 Vou comer qualquer coisa aqui, não Vamos lá Vamos comer Vamos comer Caralho, borracha Eu não me preocupo com a fome, mano É o What a help, viu? O What a help Eu vou só dormir aqui E finalizar o vídeo aqui com vocês, mano Foi muito da hora esse episódio aqui Foi muito progressivo E foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu, já sabe Deixa seu like aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ativa aí o sininho, beleza, mano? Foi muito da hora esse episódio Foi um episódio bem progressivo Aprendemos esse baú aqui, ó Quadruplo Sei lá Duplo Sei qual o nome, não Sei que foi foda E é nóis, mano Tamo junto Valeu Falou Zifus Obrigado aí, mano A todos vocês Vamos deixar o like aí Vamos bater a meta de escuta Like Se não bater Mesmo assim, obrigado o apoio Tamo junto aí Valeu Falou Zifus E um beijo na bodzinha E aí Obrigado.